O que é o São Miguel dos Milagres? Vim brincar aqui, São Miguel dos Milagres, eu esqueci o peitoral pessoal, não sei nem como é que eu vou fazer agora para filmar, os minis já foram, a moto está ali, os bugris ali, ali é o ponto de apoio dos bugris, passei de bugris em São Miguel dos Milagres, Pessoal, olha, Sama decostou nas ruínas da casa do bode, era o antigo fazendeiro, antigo fazendeiro daqui da região, olha só, olha os bugris aqui, aqui no ponto aqui é bugris pessoal, passeio de bugris. Aí o que acontece, era aqui que o homem morava, ó, hoje, lógico que agora vai ser, vai ser tudo hotel isso aqui, ó, já era, acabou tudo, demoliu tudo, ó. Então a gente pediu autorização, a vigilância lá, os meninos, gente boa, liberou aí para a gente aí, e montando com essas peças aqui, ó, olha os homens fortes aqui, ó, rapaz, ia dar pena, rapaz, era aqui pessoal, ó, a casa. Então o que é que acontece, ó, aqui também o caba fazia várias atrocidades, matava os empregados, matava os escravos, matava todo mundo aqui, ó, aqui é, o grande fazendeiro, não é, o que é a fazenda de pouco, né, a gente tá dando uma passada aqui, porque isso aqui vai ser tudo até o futuramente, fizeram saneamento aqui, ó, aí a gente tá aqui na caçada aqui, aí tem o Armando aqui, ó, aqui é o homem do, isso aí é o site, o canal aí, ó, Detecturismo, paraíso das águas aéreas, tamo junto, DBA. E aí, vamos chegar junto aí com o pessoal, dá uma força aí pessoal, que aqui é tudo aventureiro, nós somos aventureiros, não tem esse negócio não, só um tamo junto e misturado, aqui é Diogo, aqui, ó, e aí Diogo? É, diz aí Diogo, teu canal? É, Diogo é o de Detecturismo. Aí, ó, mais um aventureiro. Pedão, aqui é o Pedão. Detecturismo aqui na área. Como é que é, Pedão? Pedão Detecturismo. Pronto, aí, tá rindo a guerra aí, ó, Pedão aí, ó. Eita, a gente tá brincando aqui, aqui é o Ramos, o Ramos ainda não tem não, mas vai, mais em breve, né, Ramos? Aqui é o Ramos aí, dá uma lua aí, Ramos. Logo, logo. Aí tá certo. Aqui é tudo junto, pessoal, tudo junto e misturado, aqui, não tem esse negócio não. Agora aqui, ó, tá aí, azulinho, ó. Aqui, pessoal, tem uma foto, eu vou botar a foto aí, como é que é isso aqui. Tinha umas colunas aqui. Tem umas colunas. Acho que eu cavar por aqui já, ó. Olha, eu acho que já cavaram por aqui, ó. Agora, porque tem uma foto, eu apaguei a foto. O que aconteceu aqui, procurava, os funcionários, procurava... Isso foi por volta do século 700, 800, por aí. É bem antigo. Agora, é por isso que, às vezes, dá o lugar amaldiçoado, sabia, pessoal? É, fantasma. Sabia? Aí, tá certo. Falar em rezar, aí, o que é que acontece? Por isso que dá o lugar. Olha, olha. Olha o flagrante! Uhul! Olha o flagrante! É isso! Tá vendo, pessoal? É isso aí. É isso aí. Tá vendo, pessoal? A gente aqui é assim, ó. Já gostei, bicho. Ó, e aí? Já gostei. Tá vendo parceria aqui? Aqui é tudo junto e misturado. Se eu não achar nada hoje, já tá valendo pra mim, por show de bola. Já era. Ah, mano, meu coração tá aqui, ó. É, é, muita alegria, ó. Agora, já tem muito parado. A gente é assim, velho, tá vendo, hein? Já começou a viagem aí, pra gente aí, ó. Alegria aqui vem pra todos, alegria. Porque, como a máquina passou, pessoal, aí espalhou isso aqui tudinho, entende, né, não? Aí eu não passei. E conta a história. Aí o menino conhecia, aí eu vim mostrando aqui, ó. Aí o que acontece? Por isso, pessoal, que muitas vezes o lugar se torna amaldiçoado. Porque eles compram esses lugares aqui, aqui, de tortura, de morte. Fazem. Aí o que acontece o quê? E começa um lugar a aparecer coisas satânicas, coisas espirituais. Entendeu? É isso aí. Vamos dar uma caçadinha aqui. Vamos brincar aqui com os meninos. E aí, pessoal? Pessoal, eu não achei nada. O colega ali achou uma moedinha. Mas eu não achei nada, 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 nada. Sim, pessoal? Aqui, ó. Aí, deixa eu contar a outra parte aqui, tá? Dessa ruína aqui, desse camarada aqui. Então, aí o que acontece? Olha só. Vou mostrar pra vocês o que é. Aqui, ó. Exatamente, exatamente aqui, ó. Aí, às vezes, a pessoa compra um terreno. Não olha a história do terreno. Isso é importante, sabia, pessoal? Eu aprendi isso. Ver a história do local, do lugar. Aí, às vezes, compra e não sabe. Aí, às vezes, não dá certo. Não dá certo. Não sabe por que o comércio não dá certo. A casa, é... Tem... Acontece coisas paranormais. Pera aqui, ó. Ó. Porque o trator passou a semana passada aqui, ó. Elas estavam erguidas. Entendeu? Ó. Os meninos já estiveram aqui, ó. Aí, não sabe por que. Porque o comércio não dá certo. Mas é justamente devido a isso aí, ó. Uma maldição que tem no local. Maldição de morte, de tortura. Ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho do alicerce, ó. Ó o tamanho. Então... Ó, tá que tá. Ó, mas deixa eu botar aí na foto aí. A antiga foto. Os caras... Os caras... Os caras é um pau da poxa. O quê? Eu já tô abrindo o bico já, velho. O quê? Eu já tô abrindo o bico. Agora a ferramenta do rapaz ali, ó. Rapaz ali, ó. Então, pessoal. Aí que acontece. E aí vai, ó. Aqui é a rota dos bugles, de hoje que passa bugle ali, de quilo bugle Rota dos milagres Já estou suado aqui, o gordinho já está abrindo o pico Já estou procurando sombra Aí o que acontece? Aí a gente abre A gente abre a tela ali, está lá do outro lado Que eles já abriram essa rua aqui, que vão fechar aqui A rua agora vai ser por aqui, vai sair lá na frente agora Então, por aqui Beleza Como é que vai dar sui? Sui?